Receita caseira pra acabar com o chulé. Muitas pessoas não sabem, mas uma das coisas que causa o mau cheiro nos nossos pés é o acúmulo de bactérias, fungos e também de células mortas. E pra que esse chulé ele suma de vez, nós precisamos de fazer duas coisas. Nós precisamos de sempre estar utilizando meias e sapatos da forma correta, não repetir as meias. E hoje eu vou dar uma dica caseira pra vocês estarem aí limpando os pés de vocês e acabando com o chulé. Vocês vão precisar apenas de duas coisas. Vocês vão precisar de água morna ou fria, tá? E também um copo de vinagre de maçã. Vocês vão pegar essas duas soluções e botar numa bacia e vão mergulhar os pés aí e deixar por mais ou menos 10 minutos. Vocês também podem arear o pé de vocês pra pegar uma buchinha e tá esfregando com essa solução. Porque ela vai ajudar a amolecer e sair do pé de vocês essas células mortas, os fundos, as bactérias e vai fazer com que o seu pé ele não tenha mais esse mau cheiro. Vocês podem fazer isso 3 vezes ou 4 vezes por semana que vocês vão gostar bastante do resultado, tá?